É necessário você preparar Seu amor, arrumar sua cama, acender sua chama Para me receber essa noite, para não pretender mais que sou Para se proteger disso tudo seu pavor, ninguém vai nos fazer mal Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão É importante você me saber Acolher como eu colho em você esperanças de querer Me deitar ao seu lado de noite E deixar que a paixão me domine Um abraço pretender ser mais forte do que as leis que me prendem a você Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão É importante você me saber acolher Eu se o sol e a lua se esparramassem pelo chão É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão Que me prendem a você É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão Legenda Adriana Zanotto